Rapaziada, hoje a gente vai conferir um jogo de renda passiva que tem um de seus tokens com a moeda ali lastreada no ouro. De um pra um com ouro, te dando a chance, a possibilidade de você estar ganhando ouro de verdade dentro do projeto. Bora lá conferir. Salve, salve rapaziada. Clan FF na voz. E a gente vai conferir esse jogo aqui com essa moeda ali lastreada no ouro e tudo mais. É um jogo NFT de renda passiva e eu vou estar fazendo uma parceria com o projeto para sortear 5 NFT para vocês. Mais para frente eu explico como vai funcionar o sorteio, beleza? Aqui no site a gente já tem informação do nome do jogo que vai ser o Gold Rush. Ele vai ser um jogo de carta colecionável dentro da rede da BSC. E eles falam que o Gold Rush é um jogo de carta aqui, como eu falei para vocês. E você vai ter a possibilidade de fazer upgrade ali nas suas cartas. Você vai ter bônus grátis. Já vou explicar mais para vocês. E os jogadores ganham recompensa, podem ganhar recompensa em ouro real. Como eu falei para vocês, aqui a gente consegue enxergar dois tokens que são oficial do projeto. E um terceiro token que é o token do ouro. E esse token rapaziada, um token dele é equivalente a um grama de ouro. Ou seja, você ganhou aquele sorteio diário ali do grama do ouro. Você vai estar ganhando praticamente os 300 reais ali. Que é mais ou menos o preço que o grama do ouro se encontra. E o projeto se encontra numa fase rapaziada de pré-venda. Aqui o NFT está custando 95 dólares. Na segunda fase vai estar 125 e na terceira fase vai estar 155. Quando o jogo for lançado, esse NFT vai estar valendo 165 dólares. Que vai ser o preço de um NFT ali. Então é interessante para quem quer comprar agora. Essa é a hora, beleza? Clicando aqui a gente consegue a informação como vamos fazer para comprar e tudo mais. Vai abrir essa parte aqui. Tem também como aplicar o cupom de desconto. Se eu conseguir um, eu vou deixar aí na descrição para vocês. E aqui é a parte onde a gente vai conseguir ganhar realmente de fato esse ouro ali, né rapaziada? Inicialmente ele vai ter dois modos da gente estar ganhando. Um que vai ter a renda passiva ali. Você vai pegar o seu cartão NFT e vai colocar ali para ele minerar, trabalhar e etc. Ele vai estar te rendendo uma renda passiva. A gente já vai ver mais sobre dentro do white paper. E outra forma é a hora do roxa. Que é a hora da sorte, alguma coisa do tipo assim. Que a gente vai ter um sorteio todos os dias. Uma coisa interessante falar que quanto mais NFT você tem, mais chance você vai ter de ganhar esse sorteio, beleza? E nesse sorteio a gente vai ter a probabilidade aqui de estar ganhando 10 token T-miner. Vai estar podendo ganhar também um NFT do jogo aqui de forma gratuita dentro desse sorteio. E vai estar podendo ganhar também um ouro aqui, né? Um gold vida, um token desse para a gente estar trocando realmente pelo ouro lá, beleza? E aqui rapaziada, a gente tem a parte ali da raridade de cada NFT, beleza? Vai ter aqui o super lendário. A gente passando para o lado vê o lendário. Vai ter também o super raro. Vai ter o raro. E vai ter o meu, que é o comum que eu ganho sempre. Porque eu já estou até acostumado que eu vou ganhar ele. Não tem jeito, né rapaziada? E aqui é a forma, rapaziada, da gente fazer um upgrade ali no personagem. Vamos supor que você pegou um nível 1 ali, um fraquinho, um comum. Você tem como gastar um pouco de token para estar upando ele. Ele tem vários níveis aqui, até o nível 5. Começa aqui como se fosse um garimpeiro. Depois um mergulhador básico, um mergulhador avançado. Um especialista em minério. E depois um geólogo ali, beleza? E seguindo aqui, né rapaziada, tem o roadmap deles. Onde eles estão seguindo a risca aqui, como eu falei. Está na primeira venda aqui de NFT. É uma parte interessante para quem quer ter um payback ali mais rápido. Porque a gente vai comprar um pouco mais barato. E vai estar conseguindo tirar o nosso payback ali de uma forma mais simples de quem vai comprar lá a 165, né? Então vamos descer aqui. Tokenomics, vou deixar para falar dentro do white paper para vocês. Para mostrar ali as carteiras trancadas, vestes e tudo mais. O time é todo público, eles já fizeram AMA, live e outras coisas aí. E aqui está um dos apoiadores, né? Que é aquele Vida lá, que tem a sua moeda lastreada no ouro. E aqui ele vai rodar na rede da Binance. E aqui dentro do white paper, rapaziada, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada função do token aqui. Vamos lá. Aqui o custo inicial para entrar no jogo. Ele vai falar que o custo é estimado em um GRUS, que é um dos tokens do jogo, beleza? Para você ter pelo menos um NFT para colocar ali, para ele minerar para você. E quanto vai custar um GRUS, Clem? Como eu falei, 165 dólares, beleza? Ou seja, esse token vai ter a finalidade de comprar o NFT e ele vai ser listado a 165 dólares. Aqui embaixo, a gente tem o segundo token, que é o T-Miner. E ele vai ser listado a 0,02. E baseado nesse preço aqui, eu vou estar fazendo um cálculo ali com você. Para estar dando uma base mais ou menos de ganho e de payback também para a gente. Seguindo aqui o white paper, rapaziada. Quando você compra um personagem ali, um NFT, ele tem a probabilidade de vir aqui. E aqui ele vai falar a porcentagem de cada um. 90% de chance de vir um comum, 7% de vir um raro, 2% de vir um super raro, 0,7% de vir um lendário e 0,3% de vir um super lendário aqui dentro. E aqui a parte do upgrade, da melhoria, onde eu falei com vocês que vai ter como a gente melhorar o nosso NFT ali para ele estar minerando mais para a gente. E a gente vai pagar essa taxa em T-Miner, que é aquele token que vai ser listado inicialmente a 0,02, beleza? E aqui o custo de cada um. Se você tem um ali comum no nível 1 ali, você pode upar ele para o nível 2 e vai te cobrar 5 mil T-Miner e assim sucessivamente. Até o geólogo aqui, beleza? E aqui é uma parte, rapaziada, interessante. Tanto para o projeto, para ter queima dentro do projeto ali, quanto para a gente ficar de olho. Porque aqui, a cada 15 dias, o seu NFT vai sofrer uma depreciação. Ou seja, ele vai diminuir ali a porcentagem que ele minera, beleza? No primeiro nível aqui vai ser 20%. Depois de 15 dias, ele vai sofrer uma depreciação de 20%. E o custo de reparo para essa depreciação vai ser de 825 T-Miner, beleza? Você pode tentar calcular esse custo ali que se for no lançamento do token, 0,02, vai dar mais ou menos uns 16, 17 dólares aqui dentro, beleza? E aqui, rapaziada, a forma onde a gente vai conseguir minerar, ou seja, aonde a gente vai conseguir estar ganhando aqui. Vamos supor que você, na pior das hipóteses, tirou um comum ali, igual eu faço sempre em todos os projetos. E você vai farmar, já que a rede BSC, ela executa 28.700 blocos por dia ali. Aí vamos supor, a conta vai ser a renda diária ali em dólar, né? Mas é que é igual o bloco e a quantidade de blocos pelo preço do T-Miner. Aí dá mais ou menos essa aqui, essa continha que eles já deixaram espadaria para a gente. Eu fiz o cálculo aqui rápido e se você tirar um comum, você vai estar tirando ali mais ou menos 4 dólares no dia. E se você tirar um super lendário, isso aí sobe ali para 7, 8 dólares. Mas lembrando, isso no preço do token da listagem, que é 0,02. O preço pode abaixar ou pode subir também e esses valores mudam, beleza? E aqui é a parte principal, né, rapaziada? O ouro, aonde a gente vai conseguir, como vai funcionar e tudo mais. Ele fala, todos os dias você pode usar todos os seus cartões de minerador, ou seja, todos os seus NFT, para ganhar recompensa em T-Mine, que é um dos tokens do jogo. Aqui o AVU, que é aquele token vida lá que a gente estava falando. Ou ganhar cartões, que são os NFTs ali. Para cada minerador, você terá 5% de chance de ganhar. Chamamos essa roleta diária de A Hora do Rush. E aqui está a porcentagem de VIN. Você tem 95% de chance de não ganhar nada. Você tem 4,85% de ganhar 10 miner, que é o token. 0,1% de ganhar aquele ouro ali, né? Que é o token do ouro, lastreado. E aqui, 0,05% de você ganhar um cartão NFT. E aqui na parte do tokenomics, rapaziada, como eu falei para vocês, eu ia deixar para a gente comentar um pouco disso dentro do white paper, que está um pouco mais claro para a gente. Aqui mostra todo como foi distribuído ele. Aqui já fala um pouquinho, ficou bem animado. E aqui, rapaziada, mostra a carteira trancada por um ano, um ano, 48 meses. 48 meses aqui, a carteira de marketing, que vai ser aberta ali um pouquinho para fazer literalmente o marketing. E todas as carteiras com o bloqueio ali no veste. Beleza, rapaziada? Então, tokenomics deles, tranquilo. Pulando aqui para a ficha do GRUS, que é um dos tokens do projeto, a gente consegue enxergar que ele vai ter um supply baixinho, mas esse token aqui é aquele token que a gente vai usar somente para comprar o cartão, beleza? Não tem muita utilidade ali. Ele vai ter um total supply de 600 mil tokens, beleza? Já o T-Miner, que é o token que a gente vai atualizar as coisas, melhorar os NFTs ali, entre outras coisas, receber ele também, né? Ele tem um total supply de 10 bilhões aqui dentro, beleza? E aqui, rapaziada, eu vou falar um pouquinho sobre o token vida lá. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas se vocês souberem, deixa aí no comentário. Ele fala aqui para a gente que gera direito de propriedade do resgate sobre o ativo, ou seja, sobre o ouro, né? E aqui a transferência do token resulta na transferência de propriedades e direito de resgate do ouro e o ouro respaldo dos tokens aqui está vinculado às minas e depósitos listados nesse documento. Você pode ver o documento, vai ver que tem toda uma regularização na Suíça, tudo certinho, tudo bem explicado ali, bem claro também, beleza? E por fim, rapaziada, o roteiro aqui dentro, onde a gente já sabe que está na pré-venda, vai ter a pré-venda 2 aqui, a fase 2, a fase 3, depois vai ter listagem, depois vai ter o modo de mineração diária, o modo da hora do rush ali, a expansão da equipe, onde eles vão estar aumentando a equipe, eventos especiais, vai ter também um PVE aqui dentro, o modo destacando, o jogo para ganhar Iron Rush, evento especial, o marketplace do jogo, novas skins, um site 3.0 e aqui o jogo para ganhar Silver Rush, beleza? Para finalizar aqui no terceiro trimestre de 2022. Agora eu vou voltar para falar com vocês como é que vai funcionar o sorteio, mesmo padrão de sempre, você vai precisar estar comentando algo sobre esse vídeo aqui e sobre o jogo em si e depois embaixo do próprio comentário você coloca a sua carteira no qual a gente vai estar sorteando ali 5 vencedores para estar ganhando, ou seja, vai ser mais de 500 dólares em sorteio, lembrando isso no preço da pré-venda, porque se for colocar no preço de 165, esse valor sobe muito mais, né? Aí você faz o que você quiser com o seu NFT, se você vende, se você joga o projeto, reinveste e tudo mais, enfim, você vai ser dono do NFT, beleza? Só não aceito comentar ele somente a carteira, porque, rapaziada, o próprio YouTube vai entender que você está mandando um link ou alguma coisa e vai bloquear e assim você vai acabar não participando. Então deixe um comentário sobre o vídeo e o jogo e deixe a sua carteira abaixo, eu firmou? Projeto bem inovador, bem interessante, né, rapaziada? Eu não vi nenhum outro projeto ainda fazer isso de colocar um token que é lá estriado no ouro ali de um para um, então isso chama bastante atenção e esse projeto é excelente para aquelas pessoas assim como eu não tem tanto tempo para estar jogando o jogo que pede 2, 3, 4, 5 horas do seu dia ali, porque é um NFT, um jogo NFT de renda passiva. O foco dele é isso, justamente para quem não tem tanto tempo, só entrar aqui e colocar o boneco para minerar e etc, e ter um tempo livre aí também, fazer uma renda extra, beleza? Então é isso, rapaziada, não se esquece de se inscrever e deixar um like, isso ajuda demais o canal, se você gosta do canal, dá essa moral aí para a gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!